Música Sem a presença do presidente e secretário de lazer, esporte, trabalho e renda, Milton Vasconcelos, aconteceu no dia 14 de maio, na sala de reuniões da CETRE, a segunda reunião do Conselho de Esporte-Lazer do Estado da Bahia. Música A reunião ordinária teria a abertura do secretário Vasconcelos, seguida da aprovação da ata da primeira reunião ordinária, elaboração de um calendário anual com data fixa a cada mês para a reunião, proposta de regimento interno do Conselho de Esporte, com apresentação do grupo de trabalho, seguida de uma palestra do conselheiro José Ney Santos, analista técnico, com o tema As Ações da Sudesve. Dos cinco itens propostos, deram seguimento apenas dois, a aprovação da ata e a palestra do conselheiro Ney Santos. A pedido do conselheiro Raimundo Nonato, o Bobô, foram adiadas a elaboração do calendário e a proposta do regimento interno, devido aos jogos da Copa das Confederações. É como eu sempre digo, a gente não tem agenda, a agenda nossa está subordinada, mas se não houver, a gente pode fazer, se vocês concordarem, mantém o dia 11, como foi proposto, mas se tiver uma necessidade de alteração. A maioria dos presentes preferiu manter a próxima reunião para o dia 11 de junho, e que as reuniões sejam mensais, e não a cada dois meses, como o proposto pelo governo. A decisão que eu fiz foi muito mais para fazer entender o porquê que já estava pré-projetada em 60 dias. Imaginando a discussão com o regimento hoje. Como não foi, talvez se faça necessariamente antecipar 60 dias, mas a necessidade mensal, eu acho que é... Em seguida, o conselheiro Ney Fampo mostrou as ações da Sudesve. O caravana do lazer, que o meu avô falou, ele consiste em formar, qualificar agentes comunitários para trabalhar com o lazer, e ele é concluído com uma ação que se chama dia do lazer. E é esse dia do lazer que acabou sendo chamado caravana do lazer, que dá a imagem, porque se faz uma ação do lazer em uma praça, com equipamentos, que, com certeza, cada vez mais tem atraído a cara garotada, para as pessoas com mais e mais detalhes, mas, sobretudo, se trabalha com criança e com adolescente. Transcrição e Legendas Pedro Negri